É hora de refletirmos nosso passado É dar um fim neste amor que está em nosso peito Porque amanhã eu serei um homem casado E meu amor só a esposa terá direito Embora nossa amizade que durou tanto Nunca será esquecida de mim na mente Mesmo depois de casado guardar eu quero A sua imagem querida sempre presente É chegado o instante É chegado o instante Eu quis ser adeus aos carinhos seus Mulher é grande Esqueça as horas felizes que nós vivemos Longas estradas que foram por nós vencidas Porque amanhã meu amor só pertence a outra Aquela que vai seguir até o fim da vida Você também precisa pensar em sua vida Porque a idade vem vindo e foi chorando Vemos que é muito tarde para votar Sem lar seremos dois barcos se naufragando É chegado o instante É chegado o instante É chegado o instante É chegado o instante Que eu dizer adeus aos carinhos seus Mulher é grande Que eu dizer adeus aos carinhos seus Que eu dizer adeus aos carinhos seus